Item 17, processo 48.533.66.2012.78. Recurso administrativo interposto pela empresa Energest, S.A., em face do alto de infração 50.2012.SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da recorrente ter celebrado o contrato de prestação de serviços sem anuência prévia da ANEL. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Ufino. A Energest é concessionária de serviços públicos de geração de energia elétrica, conforme o contrato de concessão de geração 003.2007. Em 25 de julho de 2011, a Everest, participação ilimitada, protocolo na ANEL, pedido de anuência à minuta de distrato, contrato de prestação de serviços de operação local das subestações Mascarenhas e Aimorés, celebrado entre as mencionadas concessionárias, em 10 de novembro de 2009, e anuência à minuta do novo contrato de prestação de serviços de operação local. Em 20 de dezembro de 2011, por meio de despacho, foi anuído à minuta do contrato de prestação de serviços de operação local das subestações já mencionadas, com a ressalva de que aquela anuência não invalidava o processo administrativo punitivo pertinente à interpestividade na apresentação do contrato de prestação de serviços de operação local. Em 9 de maio de 2012, a SFF emitiu alto de inflação 0,50, imputando a multa no valor de R$ 75.938, porque a Energest celebrou com a Everest participação limitada, sua parte relacionada ao contrato de prestação de serviços de operação local das subestações Mascarenhas e Aimorés, sem anuência prévia da ANEL. Em 25 de maio de 2012, a Energest interpôs recurso à administrativa em face do referido a I. Em 15 de outubro de 2012, o processo foi me distribuído. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido para ser. Conheço o recurso por quanto presentes os requisitos formais. Em seu recurso, a Energest alega, em síntese, que agiu por iniciativa própria, de relação prévia, para regularização de sua situação, o que deveria ser considerado no cálculo do valor da multa. E também que, na observância dos princípios da finalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da multa. No mérito, observo que o recorrente não refuta a afirmação de que firmou o contrato com parte relacionada sem a prévenuência da ANEL. Portanto, em desacordo com as normas que disciplinam a matéria. A delação prévia, ou seja, antes de qualquer ação de fiscalização da ANEL, alegada pela recorrente, não é suficiente para elidir a responsabilização da concessionária, sendo certa a sua utilização no cálculo do valor da multa a ser imputada. Por oportuno, lembro que não é o caso de conversão da penalidade de multa em advertência, tendo em vista que a concessionária foi autuada nos últimos quatro anos por infração de mesma natureza, o que afasta a incidência do artigo 8º da Revolução 63. No que tange a dosimetria da penalidade aplicada, verifico que o valor da multa corresponde ao percentual de 0,05% do valor do faturamento dos meses de dezembro de 2012 a novembro de 2011. Deve ser o contrário, não é? O valor bastante inferior ao valor máximo previsto para as infrações do Grupo 4, que podem chegar até 2% do valor do faturamento. Assim, não vejo espaço para resame útil das circunstâncias do artigo 5º da Exª. Tampouco acolho os argumentos de que não foram observados os princípios da finalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Energeste S.A. e faço voto em fração 50 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de a recorrente ter celebrado o contrato de prestação de serviço sem anuência prévia da ANEL. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procuma que o diretor decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Energeste contra o auto de infração 50 de 2012 da SFF. Próximo item. Tem 18, processo 48.500, 33.63.2012.34. Recurso administrativo interposto pela empresa Eversi, participações limitadas em face do auto de infração 51 de 2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da recorrente ter celebrado o contrato de prestação de serviço sem anuência prévia da ANEL. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Aqui é o processo que é a contraparte daquele outro que eu acabei de relatar, ou seja, o contrato foi firmado entre as duas empresas e pela mesma razão foi aberto aqui um processo punitivo. Só que nesse caso aqui, esse contrato, então, esse processo punitivo foi aplicado para essa empresa, a Eversi, que protocolou na ANEL o pedido de anuência, a minuta do destrato do contrato de prestação de serviço, de operação local da subestação, mascarina, e a Imoresi, celebrado com a sua parte relacionada, então, à ENERGEST. Em 10 de setembro de 2009, anuência, a minuta do novo contrato de prestação de serviço de operação local, a mesma situação do anterior. Em 20 de dezembro de 2011, por meio do despacho, foi anuído a minuta do contrato, como já mencionado, e em 9, mas ressalvada, aquela questão do processo punitivo. Em 9 de maio de 2012, a SFF emitiu o alto de inflação 051, imputando multa de R$ 3.984,00, porque a empresa, com a sua parte relacionada, celebrou o contrato de prestação de serviço de operação local da subestação, sem anuência prévia da ANEL. Em 25 de maio de 2002, a Eversi interpôs recurso administrativo em face do referido alto de inflação, em 15 de outubro de 2012, o processo foi amedistruído e é o relatório. Procuradoria. E, nesse caso, também não houve pedido de parecer. Também o processo foi interposto dentro do prazo regulamentar, portanto, com êxito do recurso. No método, saliendo que a autuada não negou a infração, a qual está devidamente caracterizada. Não obstante a infração ter sido adequadamente caracterizada, observa-se que inexiste a autuação anterior por violação do disposto no artigo 7º, inciso 12, da resolução METEI. Então, diferente da outra empresa, nesse caso não há reincidência. Ademais, embora a realização de contato com parte relacionada sem a doença prévia do regulador seja uma conduta grave, tanto que, tipificada no grupo 4 da resolução METEI, podemos afirmar que, neste caso, a consequência da infração foram de pequeno potencial ofensivo, tendo em vista que um novo contrato, de mesma natureza e objeto que o anterior, teve a doença desta agência, restando, por conseguinte, como razão essencial da infração, a inobservância do aspecto formal de submissão prévia da avença. Reforça esse entendimento a dosimetria aplicada que ficou muito aquém do máximo permitido, denotando consequências de pequena ofensividade, além da inexistência de prejuízo para o serviço e falta de indícios de que a Eversy tenha se valido da infração para obter vantagem devida. Assim, se encontram presentes os requisitos do artigo 8º da resolução METEI de 2004 que determina a conversão da multa de R$ 3.984,00 em advertência. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar aprovimento pessoal ao recurso administrativo interposto pela empresa Eversy Participação Limitada, em face do alto de infração 51-2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de a recorrente ter celebrado o contrato de prestação de serviço sem anuência prévia da ANEL, a fim de converter a multa aplicada em advertência. Eu voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar parcial aprovimento ao recurso interposto pela Eversy contra o alto de infração 51-2012, convertendo a penalidade de multa em advertência. Próximo item.